Nesse vídeo estou mostrando como uso as formas geométricas para estruturar o desenho de forma que os elementos como cabeça, tronco, pernas e braços, fiquem nas posições e proporções ideais, como está na referência que estou usando. Logo após fazer o esboço com essas formas, crio outra camada para fazer as finalizações dos traços. Assim vou para a finalização da arte aplicando a pintura. E pronto! Um ótimo treinamento de percepção que todo desenhista deve fazer. Me siga nas redes sociais para mais conteúdos que vai te ajudar a destravar no desenho. Tchau!